Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que leve o amor, onde houver ofensa, que leve o perdão, onde houver discórdia, que leve a união, onde houver dúvidas, que leve a fé, onde houver erros, que leve a verdade. Onde houver desespero, que leve a esperança, onde houver tristeza, que leve alegria, onde houver trevas, que leve a luz. Oh, mestre, fazei que eu procure mais, consolado que ser consolado, compreendendo que ser compreendido. Amado que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.